E neste mês de agosto, a atenção se volta para a campanha Agosto Lilás, que foi criada com o objetivo de combater a violência contra a mulher e promover a conscientização sobre esse problema, que é um problema social. No Piauí, ferramentas tecnológicas sobre a temática vem auxiliando no combate a esse tipo de violência. Ameaças, agressões, torturas, ofensas, assédio, feminicídio. São inúmeras as violências sofridas por mulheres. No ano passado, a cada 15 horas, uma mulher morreu em razão do gênero. 72% das vítimas de feminicídios foram mortas por parceiros ou ex-parceiros, que usaram armas brancas e 38% armas de fogo. O Piauí apresentou a maior taxa de crescimento da violência contra as mulheres em 2023. Foram ao todo 3.181 ocorrências, o que representa um aumento de 22% nesses índices. Os dados são do Observatório Nacional da Segurança e revelam que a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência doméstica no Estado. No mês de agosto, o Brasil se une para celebrar a campanha Agosto Lilás, criada com o objetivo de combater as estatísticas. No Piauí, o aplicativo Salve Maria é referência no suporte a denúncias. Hoje, o Piauí tem o Salve Maria, que é um aplicativo que auxilia para a questão das denúncias, principalmente para a questão da violência. Então, assim, é uma iniciativa renomada, conhecida em boa parte do país, inclusive copiadas em outros estados. Além disso, também ele tem um botão do pânico que auxilia. No momento que a mulher está ocorrendo algum tipo de violência e ela aperta o botão do pânico, então é acionada a localização para que a polícia possa realmente tomar as devidas providências. E, além disso, existem estudos para que a gente possa ter outras tecnologias ligadas ao GolfPI. Por quê? Porque é um aplicativo já utilizado por grande parte da população piauiense que pode realmente auxiliar para ter mais um canal de denúncia, um canal ligado àquela pessoa que até auxiliaria na questão de eu já ter uma identidade da pessoa lá por conta da questão do aplicativo. Então, facilitaria a gente ter informações maiores, mas está a nível de estudo para que seja aperfeiçoado. O grupo vulnerável que mais recebeu denúncias de violações no cenário da internet nos últimos três anos é o de mulheres, com uma média de 4 mil casos ao ano, conforme o Observatório Nacional dos Direitos Humanos. A pornografia de vingança está entre os crimes que ainda preocupam mesmo em 2024. Existem outras medidas. Hoje nós temos leis para isso. Nós temos a lei Carolina Dickmann, que dá algumas garantias. Nós temos a lei de importunação sexual. Nós temos a lei Rose Leonel, que é a lei de pornografia de vingança, contra a pornografia de vingança. Então, já existem medidas. Se não tivéssemos isso, seria bem mais complicado, mas nós temos. E os pais conversando, tendo um bom diálogo, isso também é importante ser discutido na escola, auxilia que as vítimas diminuam o máximo e que a gente consiga reduzir essas questões e conseguir resolver de maneira imediata.